Música Ganhou a bola Alisson, agora é pra um contra golpe perigoso Alisson tocou na frente pra Marlon, é 4 contra 4 Vai chover a bola na área, capricha Marlon, capricha garoto Lá vai Marlon Fezara, vai pintar o gole, atestada Gol Alisson do Porto Autoriza o árbitro Vem em bola na área do Central Esporte Clube Olha o toque de cabeça Terceiro gol Do Porto Alisson Alisson camisa número 3 Agora 1 para o Porto 0 para o Central O terceiro gol surgiu numa cobrança de escanteio Alisson subiu livre e fez mais um gol Nova cobrança de escanteio E Alisson novamente subiu livre para fazer o segundo gol na partida E o quarto gol do Porto Evita a saída de bola Flávio Chega na marcação Alisson Balançou o corpo ali O Flávio jogou a bola em cima Do Alisson Mas a bola bateu por último no Flávio É lateral para o Porto Baiano na cobrança Alisson Sai jogando o Porto Tocando no campo de defesa Cosme Yuri Bola na frente Era pro Luiz Alberto Saiu jogando ali o Alisson Marcos Vinicius Jogou ali na entrada da área Meteu a cabeça a Alisson Olha o Nalto chegando mais uma vez O Robson invadiu a área Tentou levar Passar ali pelo Alisson Não conseguiu Até o zagueirão Wallace Alisson Conduz a bola O camisa 5 do Porto Vai fazer a reposição de bola o Beto Bate firme na bola Ela viaja Sobe Tira de cabeça Alisson Partiu Ferreira Jogou a bola pra dentro da área O toque de cabeça Tira por ali Alisson Central com essa vitória Vai ficando mais líder do que nunca Tirou de cabeça Alisson Partiu Beto Faz a reposição de bola Faz a reposição de bola Ela cai na intermediária do Porto Tira de cabeça a Alisson Central chegando aqui com o Candinho Tentou o cruzamento Chegou Alisson Olha o Geninho Cogilou A bola passou pelo Geninho Afasta a Alisson Tira de cabeça what's Tira de cabeça Tira de cabeça Tira de cabeça Alisson Tira de cabeça Tira Satan Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti